Dois homens armados com revólveres praticaram assalto contra o Disque Gás Bandeirantes que fica na rua Borba Gato, no Jardim Recreio dos Bandeirantes, em Guaxupé. Num ato de ousadia, desrespeito e humilhação, os autores prenderam a vítima no banheiro do estabelecimento, tendo antes disto ameaçado tirar sua vida, caso não o encontrassem dinheiro. O assalto aconteceu por volta das 20h40 desta quarta-feira, 22 de abril, quando o proprietário do local, Marcos Vicente da Silva, preparava-se para fechar a firma, acionar o sistema de alarmes e soltar os cães de guarda. Entretanto, a dupla adentrou o escritório, anunciou o roubo, tendo subtraído cerca de mil reais, garantido que mataria o cidadão e, depois de prendê-lo no banheiro, deixou o ambiente sentido o parque dos municípios Santa Cruz. Após gritar por socorro sem ser ouvido, o próprio Marcos arrombou a porta e acionou a PM, além de ter comunicado o fato aos vizinhos, que o ampararam até a chegada das autoridades. Uma vez no local, militares se inteiraram sobre as características dos autores, via sistema de monitoramento eletrônico e estão, neste instante, no encalço da dupla. A gente está com o Sargento Eduardo, da Polícia Militar de Guaxupé, que está atendendo a essa ocorrência. Sargento, mais um lamentável assalto amarmado em Guaxupé. Perfeitamente. Infelizmente, foram solicitados a comparecer aqui no depósito de gás, onde, segundo o solicitante, dois indivíduos armados chegaram no recinto e anunciaram o assalto, subtraindo do mesmo a quantia aproximadamente mil reais. Pois é, Sargento, parece que eles estavam com duas armas, né? Duas armas e ainda usaram de certa violência, uma vez que mobilizaram o dono do proprietário do estabelecimento, colocando dentro de um banheiro preso. Sim, segundo informações, eles chegaram todos agressivos, né? Ambos apontando armas e já exigindo todo o dinheiro. E disseram que se não achasse mais dinheiro ou se achasse mais, eles iriam ceifar a vida do proprietário. Agora uma notícia boa é que parece que as câmeras de segurança, elas gravaram toda a ação delituosa e isso aí vai ser analisado, vai ser investigado por vocês. Perfeitamente. Nós estamos agora fazendo todo o trabalho, né? Para ver se a gente localiza. Graças ao bom Deus tem o sistema de gravação e nós vamos tentar, através das imagens, localizar referidos indivíduos. Lamentavelmente, depois de um dia de trabalho aí, ter um desencontro desse, né? Ah, é difícil. A gente trabalhou o dia inteiro e chegou no final do dia, recebi uma visita dessa, foi bastante chocante. E o local aqui é bem guardado, né? Além das câmeras de segurança, o senhor tem uns cachorros bravos aí, né? Tem, só que foi uma coisa assim, o que aconteceu, faz dia eu acho que ele estava planejando de entrar, não tem tempo de soltar os cachorros. E é uma outra causa, a arma na cabeça, a gente deitar no chão sabendo que tem duas armas, você não sabe o momento que vai, a reação das pessoas. Nossa, foi muito chocante. A gente não deseja para ninguém o que aconteceu com a gente hoje. Com imagens de Wade Carneiro, Carlos Alberto, para o Jornal Jogo Sério, de Guaxupé.